Música Cartilha do Eleitor Que cargos são eleitivos? Cargos do Poder Executivo Presidente da República É o administrador do país. Nomei os ministros que o auxiliam e decide como usar os recursos arrecadados com os impostos que pagamos. Vice-Presidente da República É o substituto do presidente em todas as suas ausências. Governador do Estado É o administrador do Estado. Nomei os secretários estaduais e decide como usar os recursos arrecadados com os impostos que pagamos. Vice-Governador do Estado É o substituto do governador em todas as suas ausências. Prefeito É o administrador do município. Ele nomeia os secretários municipais e decide como usar os recursos arrecadados com os impostos que pagamos. Vice-Prefeito É o substituto do prefeito em todas as suas ausências. Música